Nero aqui galera e hoje o vídeo é sobre brinquedos asiáticos Galera eu já estou aqui com meu amigo Videki e ele é campeão brasileiro de yoyo e hoje ele vai me ensinar, vou tentar me ensinar algumas técnicas com esses brinquedos Então vamos ver o que vai sair então vamos começar aqui com o Kendama O que você pode falar sobre os brinquedos chaves Isso aqui antigamente era só um pedaço de madeira, o pessoal pendurava fio e na ponta tinha de fio Tinha de fio telefônico, eu acho que devia ser barco antes de entrada Aí ela veio comigo e tinha uma lata e a pessoa tentava jogar e acertar a lata aqui Só que hoje em dia a pessoa dificultou isso, virou esporte mundial Então hoje em dia o pessoal publicou um pouco né, não é só uma lata que tem um frato desse tamanho assim Pra você acertar um pauzinho Hoje em dia é uma... Um pauzão Hoje em dia é menor assim, todos seguem esse padrão mais ou menos Tem dois pontos nas alterações Dúvidas Hoje em dia é menor do que os brinquedos popularizados no Japão Com isso O pauzinho Qual a primeira coisa que você vai tentar me ensinar hoje O primeiro passo é pegar e jogar a boninha pra ela cair aqui em cima do pauzinho grande Assim? Não João, era assim? É na hora que você conseguir ver isso Ah, claro! Esse aí eu faço dois. Só o segundo passo. Tá, deixa eu tentar. É assim? Foi fácil. O segundo brinquedo é o Yu Yu. O segundo brinquedo é o Yu Yu. Então, o que você pode me falar sobre Yu 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 O que você pode me ensinar aí? Vamos ensinar o mesmo aí, então. Eu tenho uma pergunta. Qual é a sua pergunta, Tito? Qual é a pergunta, Tito? Essa aqui. Tá, então a primeira mão vai lançar o dedo. Você joga o braço reto. Agora você está comentando agora. Faça uma frente. Por que ele não volta assim? O céu, eu acho que é só um metal dele abrir, então não pode ser que ele esteja atrás de você. É porque esse aqui é azul, então ele é sozinho e ele sobe. E se a gente usar as coisas ao mesmo tempo, será que funciona? Vamos pegar. Vamos pegar. Segura assim. Isso. Vou jogar aqui. Então, para finalizar, nós vamos fazer um novo experimento aqui. Vai ser o primeiro eu e eu mandando o Manu. Eu acho que a gente vai precisar de voltar, né? Caraca. Eu chamarei ele e encher o saco do vídeo inteiro. Vamos. 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 Música Música Esse foi o vídeo geral de galera, se você gostou já sabe né, clica aí no curtir, se inscreve no canal e... Dá um like nessa pomba. Dá um like no Banguji, que é o Banguji Lula. E é isso aí, eu sou o Lenu, esse aqui é o nosso amigo Chisuka, e esse aqui é o nosso amigo Bilal, e nós vemos no próximo vídeo. Vai, vai. E agora, as melhores manobras do mundo. E agora, as melhores manobras do mundo. E agora, as melhores manobras do mundo.